Que noque Chava! Isso é portuguesa! Que no square dovo que o são pobre e o pau De batalha hoje de novo o Espanhol de Portugal Ére em prima de Alemónia, oh pátria sekta o seu오 Do Tweus e retos da Remolce Que irão me guiar da vitória As armas, as armas Sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas Pela pátria lutar Contra os canhões marchar, marchar Corte! Pioquímica! Corte! Pioquímica! Corte! Pioquímica! 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 Todos se veiam Somos bioquímica! Todos se veiam De ser que saímos nós tudo dominamos Somos bioquímica, vamos ensinar Quem é? Quem é? O dolor de ser Quem é? Quem é? O dolor de ser São nós, são nós, os bônus que é, são nós, bioquímica, o grande curso que termina somos nós, bioquímica, 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 bioquímica. wherever nós somos, bioquímica, psic瓶, bioquímica, bioquímica, biomarker, bioquímica, bioquímica, wildflow, nan이지, sinagrina, bioquímica, 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 pirando-vas. Somos os dois... BQ! Andámos por aí de cara suja, andámos por aí de casco chuchão, caídos de tanto gritar, gravar os outros já não posso falar. Mas BQ é o meu orgulho e por BQ eu vou ficar... BQ! Troca a bioquímica, sudoros e boas, pega ou pega geral, também é bom pegar.